Eu queria, em primeiro lugar, dizer que eu acho excelente esse debate acalorado, com as ideias às claras, esse tema e essa polarização que envolve a sociedade vir aqui para o plenário. Em primeiro lugar, porque eu acho que enriquece muito os nossos debates, que muitas vezes costumam ser superficiais. Já faz um tempo que toda a sociedade brasileira debate a reforma da Previdência, debate a reforma trabalhista. No entanto, a gente tem muita dificuldade de pautar esses temas aqui dentro. Os vereadores, de maneira geral, falam um pouco sobre o tema. Então, eu acho que é bastante positivo, em primeiro lugar, por causa disso. Em segundo lugar, porque eu acho que significa que os senhores vereadores, o prefeito, o presidente, todos os poderosos da cidade, de todo o país, sentiram a pressão de que foi o último dia 28 e, por isso, não param de falar sobre esse assunto e, por isso, tentam, em primeiro, tentar diminuir o que foi o real impacto do dia 28. Então, alguns dizem que não paralisa nada, que nem foi uma greve geral assim. E alguns outros criminalizam ao todo tempo, porque dizem que foi um movimento muito forte, que pegou fogo à cidade. Eu acho que isso mostra o óbvio, mostra que mais de 40 milhões de trabalhadores paralisaram o país, paralisaram seus locais de trabalho, fizeram manifestações imensas aqui na cidade de São Paulo. Foram mais de 70 mil pessoas se dirigindo até a casa do Michel Temer. A cidade ficou completamente paralisada. Eu tive a oportunidade de participar junto aos trabalhadores do metrô do Piquete desde a meia-noite do dia... Enfim, desde o dia anterior, desde a noite do dia 27. Foi muito interessante não só o potencial de paralisação, mas, principalmente, o apoio que o conjunto da população deu para as pautas que a gente construiu na greve geral. Isso porque a população não é boba, a população não é burra e, ao contrário do que acham, a população não houve calada os desmandos dos diferentes governos e não houve calada a tentativa de retirada de direitos conquistados historicamente pelos trabalhadores. Mexer na CLT e mexer na Previdência é brutal, porque isso tira o mínimo de direito, inclusive civilizatório, de direito ao descanso no fim da vida e de direito de não ser explorado até as últimas energias. Então, acho que o que a gente fez no dia 28 foi muito significativo, mas é só o começo. Os senhores, muitos deles, reivindicam e reclamam que a cidade pegou fogo, pois eu digo que ainda não viram nada. O processo que está por vir vai ser muito pior, muito mais radicalizado, muito mais intensificado, porque é esse o recado que a população tem para dar quando querem mexer nos nossos direitos. Em segundo, eu queria dizer a respeito do que o vereador João Jorge colocou, de que eu acho, sim, que é muito importante que o prefeito João Dória fale às claras que ele coloque a opinião dele, porque eu acho que, nessa última sexta-feira, inclusive, ele se revelou, porque ele se colocou um dos principais aliados do governo Michel Temer. Enquanto 4% da população somente aprova esse governo, João Dória se coloca lá desses 4% e de costas para os 96% da população, que não confia nesse governo e de costas para os 71% da população que estão contra a reforma da Previdência e contra a reforma dos trabalhadores. Eu acho que é muito importante, porque, nesses momentos, ele retira o marketing, coloca sinceridade, coloca, de fato, o que ele pensa sobre os trabalhadores. E, com relação a isso, eu queria dizer que não adianta marketing, não adianta propaganda, não adianta a tentativa de dissuadir o movimento. Inclusive, ele disse que ia fazer um acordo com a Uber e com a 99 Taxi, depois as próprias empresas foram a público, desmentiu o que o prefeito tinha dito como uma tentativa de desmobilizar, acabou não dando certo, mas ele tentou fazer algumas coisas que são absolutamente condenáveis e que eu acho que são importantes de serem pontuadas. A primeira dela é o assédio moral com os servidores públicos. Quando ele disse que ia cortar o ponto, ele está ferindo o direito garantido pela Constituição, que é o direito de greve. Isso é inadmissível. E eu pedi para colocar a imagem desse senhor. Esse senhor é o prefeito regional de Pinheiros. O nome dele é Paulo Matias. Esse sujeito obrigou os trabalhadores a dormirem no local de trabalho para que eles não perdessem o trabalho na sexta-feira. Isso é inadmissível. Esse sujeito é um escravocrata. Ele tem uma lógica ainda de manter os trabalhadores no local de trabalho, porque é isso que os defensores dessa reforma da Previdência, dessa reforma trabalhista, defendem até as últimas consequências. Esse sujeito merece ser denunciado. Eu espero, inclusive, que ele não tenha entrado na cota de nenhum dos senhores vereadores para colocar esse cargo como subprefeito, porque isso é absolutamente inadmissível. E eu queria pedir para colocar a imagem seguinte também do que significou a tentativa de desmobilização e de criminalização do movimento na última sexta-feira. Esse moço é um estudante. Ele é um estudante de Goiás. E ele foi ferido gravemente na cabeça, se vocês puderem ver. O Cassetete quebrou na cabeça dele, ele está em coma até agora, por uma violência desmedida por parte do capitão Augusto Sampaio, que, inclusive, foi afastado, mas eu acho que ainda é muito pouco, porque, no mínimo, a gente merece o pedido de desculpa, porque esse estudante quase morreu por uma truculência, por uma barbaridade do governo, que não admite ver aquelas trabalhadoras organizadas, mas que vai seguir em luta dando a sua resposta, porque a reforma da Previdência e a reforma trabalhista não vão passar. É isso. Obrigada. 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 Obrigada.